Música Conseguimos aí a comunidade a colocação do amarelo piscante Na rua Gaia, na Vila Nova Artigas O mérito é da comunidade que se uniu aí Trabalhamos, batalhamos, levantamos todo tipo de informações Salários, leis Aliás, é bom que se diga que a lei sempre está do nosso lado A lei sempre fala e sempre vai pelo lado certo Raras as exceções, o fato é Aqui a comunidade está de parabéns Porque nós mandamos e-mails Fizemos vídeos Cobramos Fomos atrás Até sátira fizemos E vencemos Está aí a nossa vitória Esse que vos fala é só uma ferramenta É a comunidade que está de parabéns Eu só tenho agora a agradecer ao senhor Presidente do CET Alexandre de Moraes Aquele que eu chamo de Alexandre, careca de Moraes Ao prefeito Kassab Que ele é o nosso gestor aí Temos que ter a humildade de agradecer Porque aqui foi respeitado a vida Prefeito Kassab Senhor presidente do CET Alexandre de Moraes Muito obrigado Não vamos parar por aqui Vamos continuar Porque a comunidade sabe do seu valor E sabemos que vocês Quer queira ou não Vão fazer o que é necessário Com toda a humildade Volto a repetir Um agradecimento de coração Aí ao prefeito Kassab E ao senhor Alexandre de Moraes Muito Obrigado Ah A vida agora tem sentido Portanto O mérito São dessas Pessoas O mérito Tudo bem? Tá havendo uma loja! Vê no parô, olha para o pessoal. Vai em cima! 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 Faz que não vai! Vê no parô. Vê no parô! Vê no parô. Vai em cima. Vê. Vê no carasado. Se ele tiver assinado jeito, vende pra fazer o parô. Vê no parô. Quem faz nada agora! Vai lá cedo. O que você colocou por baixo? 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 Ele abriu. O que você colocou por baixo? Jardim Tietê? Riacho dos Machados. Esse vibe ainda vai dar um carro. Eu sou o meu, eu sou o meu. 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 E aí, que tá aqui, olha aí E aí, olha aí Olha aí, 5-1 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Não é nada, não é nada Não é nada É nada, não é nada Essa bola é a vida Você quer ir só Você quer ir só Eu sou o nosso forte Eu sei o que eu vou Eu sei o que eu vou Eu sei o que eu vou O que é isso? O que é isso? O que é isso?